Irmãos, vamos lá concordar com uma coisa. O Suf Momadi está muito mal. A moldura humana que está a acompanhar o Suf Momadi é uma moldura humana simplesmente daqueles curiosos que querem ver quem é este cidadão aqui. Por que ele ainda aparece? Será que esse gajo ainda está vivo? Recentemente ele esteve em Manica, numa das suas primeiras aparições públicas, tentando se vender como candidato às presidenciais e promover igualmente o partido Renamo. Nessa, ao invés de ele focar em promover a si e o seu partido, passou todo o seu tempo a falar da Frelimo, a promover a Frelimo. Por isso, este cidadão aqui que você vê aqui na tela tem razão ao dizer isto. Mesmo bloquear, nenhum povo vai votar na Renamo. Porque votar na Renamo é votar na Frelimo. Isto aqui é uma autêntica vergonha. Eu não esperava que estas cenas pudessem continuar. Eu sempre digo aqui. Um cidadão, quando está em momentos decisivos, quando deixa de falar de si, dos seus projetos, e fala mal dos projetos que os outros têm, esse cidadão não é de confiança. Vale muito a pena ir conhecer o outro cidadão do qual se está a falar mal. É o seguinte. Quanto mais Pedro fala mal de Paulo, mais eu conheço Pedro do que Paulo. Consegue entender? Que é. Você consegue ver que este não presta. E o Suf disse isto que você vê aqui na tela. Está aqui. Momade diz que a Frelimo é incapaz de governar. O líder da maior força de oposição em Moçambique, o Suf Momade, disse este sábado que a Renamo é o partido que vai resolver os problemas dos moçambicanos. O opositor acusou a Frelimo de incapacidade para governar. A minha pergunta é, foi para estes lugares visando falar mal da Frelimo ou foi se vender? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo de hoje. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque o nosso irmãozão, o bonito, o mais gostoso de todos os tempos, este lindo, olha só para essa boca fofa. Esse gajo está a agonizar neste momento, tentando dizer alguma coisa, mas não está a conseguir. Vocês não vão conseguir absolutamente nada. O povo já vos riscou. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda este vídeo maravilhoso aqui para tudo e qualquer contato seu. E não se esqueça, é importante que você veja desde já até o último minuto e que inscreva-se. Este vídeo é realizado pela Agência de Publicidade Unanga. Se estiver com algum evento por realizar, entre em contato com a malta da Unanga, os números estão aqui na tela e na descrição para poderem fazer a cobertura do seu evento. Voladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Eu estou cabeludo de tanto saber que política é um jogo sujo onde estragar reputações dos outros é o prato forte dos políticos para poderem ganhar reputação. Você viu aquilo que aconteceu com Donald Trump nestes últimos dias? Donald Trump escapou de uma morte. Aquilo era tiro certo no cérebro e ele desapareceria. Ele não existiria. E aqueles que estariam seus adversários que todos estão a perder ou estavam e continuam perdendo até agora ganhariam uma grande vantagem. E ele pode muito bem distorcer as coisas usar este último acontecimento a seu favor dizendo que mandaram me matar. Fizeram isto e tal. Este é o jeito mais inteligente de falar mal dos outros. Fazer com que eles te ataquem e você usar essa coisa contra eles. Não você usar suas palavras para dizer coisas que o povo nem sequer sabe ou mesmo que saiba nem sequer pensa nessas cenas. Consegue compreender? Então, o nosso gostosão o Sufa aqui foi para a Manica em Shimonho no caso tentar se vender. E o que ele foi dizer aqui vamos lá aqui no discurso dele o discurso dele está aqui embaixo o que ele disse foi o seguinte foca-te aqui na... aqui, 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 aqui vamos lá vamos lá aqui, aqui foca-te aqui deixa-me ler esta cena está escrito assim hoje temos 49 anos quase 50 anos mas nada mudou a Frelimo não conseguiu resolver nada o país vive de problemas que nunca acabam agora vem aí Daniel Chapo será que ele é quem vai conseguir resolver? É uma pura mentira não vai resolver nada porque o problema não é o Chapo o problema não é o Nunes o problema é o regime Frizo eu acho que esse gajo deve ter copiado eu fiz um vídeo aqui há poucos dias deixa-me lá ver o vídeo em questão para eu te mostrar em que eu disse claramente que o problema da Frelimo não era necessariamente os candidatos não é não está nos candidatos que eles apresentam para que nos governem está na falta de projeto do 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 próprio partido o partido não tem um projeto claro daquilo que deverá ser a a governação entende? então eles vivem pulando de lugar em lugar quer dizer o projeto deles não tem continuidade deixam com que os presidentes que entram decidam o que fazer e o que não fazer ok deixa-me lá vir aqui para poder te mostrar vamos ver a data está aqui eu fiz isto aqui já há dois dias estás a ver este vídeo aqui onde eu escrevi o seguinte veja só aqui isto é o que ele disse no sábado e eu gravei esta cena aqui há três dias dois dias no caso está aqui mas eu gravei há mais tempo que isso está aqui 50 anos eu explico o problema da Frelimo que o problema da Frelimo é porque o partido não tem coisa não tem agenda então o Suf deve ter ouvido minha cena e copiado ok os assessores dele ah os assessores aqui assistem ah a esposa e a filha são os assessores tu pai ok vamos lá vamos lá ver aqui ele acrescentou outras coisas foca-te aqui ele disse ainda o seguinte veja só em cada coisa que ele diz é Frelimo só estás a ver vamos lá qualquer elemento que não qualquer elemento que vá dirigir a Frelimo não vai conseguir resolver os problemas dos moçambicanos porque eles não estão interessados eles não têm condições de resolver todos os problemas que os moçambicanos têm estão aqui jovens que querem emprego querem habitação mas eles não vão poder resolver acrescentou neste pequeno trecho aqui em que momento vende a Renan em que momento em que momento está a vender a Renan vamos lá ver aqui aqui embaixo aqui vamos lá continuar aqui ele disse outras coisas aqui embaixo conforme consegues ver deixa eu só ajustar aqui ok disse aqui nós sabemos nós sabemos o que vocês querem necessitam e a Frelimo de novo nunca vai resolver quem vai resolver tudo isso é a Renan e o Suf Momad por isso não se deixe enganar sublinho me diga me diga me diga esse gajo foi para promover a Renan ou a Frelimo vamos lá ver quantas vezes ele diz Renan nesta matéria vamos lá ctrl f vamos lá fazer isso aqui ok ctrl f vamos lá clicar aqui depois escrevermos Renan só para podermos ver quantas vezes aqui aparece Arnam aqui é o título da matéria não nos interessa mas vamos lá ver aqui ok Arnam aparece uma duas nas palavras dele nas palavras dele não aparece nem sequer uma vez está aqui uma vez onde ele fala não aparece vamos lá ver aqui aqui ele não aparece Renan aqui onde ele fala só vê aparecer Renan aqui no finalzinho da matéria consegues ver aqui é o único lugar onde aparece agora vamos lá ver nos seus discursos quantas vezes aparece Frelimo vamos lá ver no discurso dele vamos lá focar no discurso aqui também não vamos lá ver aqui discurso dele o discurso dele é este está aqui uma vez a Frelimo vamos lá ver aqui duas vezes a Frelimo isso é discurso dele e depois como é que é uma duas já espera uma sim uma duas quer dizer a Frelimo aparece muito mais vezes aqui está três vezes a Frelimo aparece e o cidadão não conseguiu vender assim nem conseguiu vender ao céu agora é assim eu estava aqui a conversar com o pessoal daqui da Unaga da produtora no caso me ilucidou com relação a alguma coisa os demais candidatos principalmente Venacio Mondani tem metodologias de trabalho tem algum plano tem algum alguma ideia daquilo que são os problemas e o jeito pelo qual se hão de resolver esses problemas consegue compreender e essas coisas são coisas que nós temos acesso a elas não é à toa que as pessoas digam Venacio Mondani é a cena Venacio Mondani é o preferido é porque ele está transparente com relação àquilo que é o seu modelo de governação o jeito de olhar para a questão governativa no caso e o Suf Momad qual é o plano que ele tem nenhum qual é o manifesto que ele tem até que nenhum você conhece o jeito como ele acha que vai administrar a coisa pública quando for presidente não esse gajo está completamente perdido tipo conselheiros dele quem é? a esposa dele e a filha dizem que removeu todo mundo que lhe aconselhava para depois ser aconselhado pela filha e pela esposa então você vê esse tipo de cidadão que encontra no nepotismo uma forma de administrar a coisa pública você dá sente alguma espécie de confiança por isso o povo quando diz que não quer o Suf Momad eu desde 2019 2020 eu venho dizendo para os moçambicanos moçambicanos este cidadão aqui não é digno desta posição que ocupa meus amigos da Arnamo e aqueles que foram da Arnamo nos tempos sabem que eu sempre disse que era inútil este jovem aqui este senhor no caso aqui eu sempre disse as seis senhas para vós e aqui está a prova ele não está conseguindo administrar-se não está conseguindo vender o partido os seus assessores os seus conselheiros todo mundo aqui não está conseguindo administrar essa cena aqui e o partido adentrar em concordata daqui a pouco esperem só nós vamos ver a vergonha que a Arnamo vai passar neste ano foi vender a Frelim e a Frelim agradece por isso pela propaganda barata e fácil ok então eu não sei se você havia tido essa informação clica no like inscreva-se ativa o sino de notificações e manda este vídeo aqui para todo e qualquer contato que você tiver na sua lista este vídeo foi realizado pela agência de publicidade Unanga se estiver com algum evento por realizar e quiser uma equipa qualificada para a cobertura do seu evento entre em contato pelos números na tela e na descrição por agora é tudo até breve eu desapareci fui tchau tchau tchau